Renatinho, um dos diretores da CDL e que durante esse tempo todo ele, mais Fabrício, presidente da CDL promove esse happy hour que é o encontro de empresários Renatinho, uma satisfação, uma alegria esse encontro e hoje mais uma festa É Paulo, agradecer a você, ao pessoal do Rota 51 pelo direito do trabalho que vem desenvolvendo Nós estamos parceiros aí Paulo, não só como entidade mas como amigo de imprensa Ai, que longa data aí, eu aprendo muito com você a cada dia como eu sempre falei com você E hoje nós vamos para a menina aqui, a quinta edição do happy hour da CDL Na verdade hoje, mês de final de ano é uma grande contraternização dos empresários associados à nossa entidade Quero mais uma vez agradecer a você agradecer ao Rota Fredão pela presença pela prazeria junto conosco aqui na CDL, viu Paulo?